Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica. Lembrando a você da importância de pôr em prática esses conhecimentos. Muitas pessoas já estão pondo em prática e já estão se transformando. São inúmeros comentários que a gente tem recebido nesse sentido. E você colocando em prática, você vai reconhecer o potencial de transformação e de cura desses conhecimentos. A Sacada Quântica de hoje é muito profunda, é um pouco longa, mas o conteúdo certamente é precioso. Vamos lá! No campo das infinitas possibilidades está o amor, a alegria, a confiança, a gratidão, a coragem e tudo o que você precisa para evoluir. Escolha ter pensamentos e sentimentos elevados e busque se conectar ao seu eu superior. Ele te conduzirá à tua missão pessoal. Ser uma pessoa realizada é inseparável de fazermos o que amamos, conectados ao nosso eu maior. Então a pergunta que eu faria para você é você hoje é uma pessoa que está fazendo exatamente aquilo que você gostaria de fazer? Você está fazendo aquilo que toca o seu coração? Aquilo que faz você se realizar? Ou seja, se sentir uma pessoa realizada? Você está vivendo com propósito? Você tem um propósito de vida? Ou você está apenas vivendo para sobreviver? Isso faz uma enorme diferença, gente. É importante você perceber dentro desse contexto que tudo se transforma em escolhas. Ou seja, nós temos a cada momento, o que a física quântica está mostrando, é que a cada momento nós temos infinitas possibilidades de fazer as escolhas que vão nortear a nossa vida. Infelizmente é muito comum as pessoas fazerem escolhas condicionadas. As pessoas estão querendo, estão buscando satisfazer as expectativas dos outros, estão buscando satisfazer as expectativas da sociedade, estão buscando satisfazer as expectativas da família, entendeu? E estão esquecendo de colocar-se no centro de tudo. Se eu perguntar para você qual é a pessoa mais importante da sua vida, se você não responder que é você, você não está se colocando em primeiro lugar. Você é a pessoa mais importante da sua vida, porque é a partir de você que tudo vai acontecer. Não adianta se você está olhando para fora, não adianta se você está querendo resolver os problemas do mundo, não adianta se você está querendo resolver os problemas dos outros, você não sabe resolver os seus problemas, entendeu? Então procura exatamente se conectar a sentimentos elevados, busca ser amoroso, amorosa consigo próprio, consigo próprio, consigo própria, para que você possa criar o melhor ambiente interno. O que a ciência está dizendo, olha, é o ambiente interno, é a nossa vibração predominante que está atraindo, a lei da atração nada mais é do que isso, que está atraindo para o nosso circuito a realidade que queremos ou que não queremos. No momento que a gente tem consciência disso, a gente passa a qualificar os nossos pensamentos, as nossas ações, para que a gente possa estruturar um novo eu, uma nova personalidade conectada ao caminho do coração. Então procura ver qual é esse o seu caminho do coração, procura ver o que é que te traz, faz o teu coração se alegrar, o teu coração cantar, procura viver com propósito, que certamente isso fará uma enorme diferença, enorme não, fará toda a diferença na sua vida, ok? Então se gostou, curte aí, deixe o seu comentário, dá um pulo lá no nosso site para ver mais informações sobre o meu trabalho, o portal saúdequanto.com.br e amanhã tem mais uma sacada quântica aqui para você. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Oi, tudo bem com você? Eu tenho um aviso muito especial. Se você quer saber como despertar o seu potencial de autocura e sua capacidade de transformar o seu corpo e a sua mente, é só você clicar no link que está abaixo aí no vídeo ou na descrição do vídeo que você poderá baixar gratuitamente um presente muito especial que você vai saber como chegar nesse caminho. Ok?